No menu financeiro, submenu Anuidade clique em Consultar Histórico. Selecione a negociação desejada e clique em Detalhar Histórico de Negociação. Para a situação cancelada, você poderá ver as informações detalhadas da negociação. Para a situação ativa, você poderá ver as informações detalhadas da negociação e as opções Cancelar Negociação, Imprimir Boleto e Termo.